hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal entre a vida e a morte deuteronômio capítulo 30 versículo 15 se você fosse convidado a escolher entre a vida e a morte o que escolheria parece óbvio escolheríamos a vida escolheríamos viver e fugiríamos da morte mas não era tão óbvio para o povo de israel liberto da escravidão no egito e prestes a entrar na terra prometida moisés o líder do povo orientado e dirigido por deus fez ao povo uma proposta hoje estou deixando o que vocês escolham entre o bem e o mal entre a vida ea morte a escolha era simples viver ou morrer bem ou mal parece simples mas essa proposta amorosa de deus vinha acompanhada de uma cláusula se o povo vivesse de acordo com os ensinamentos de deus praticasse aquilo que deus esperava andasse em seus caminhos cumprisse todas as suas leis então viveriam muito tempo na terra que o senhor lhes prometeu ou seja vida longa e feliz para aqueles que creem em deus e o serve por outro lado haveria morte mal para aqueles que abandonassem a deus que não quisessem obedecer aos seus mandamentos e nem serví-lo adorando outros deuses seguindo seus próprios preceitos por isso moisés amorosamente conclama o povo a escolher a vida e assim viver tanto eles como seus descendentes na terra que o senhor lhes prometeu essa promessa de vida longa e feliz é feita também a nós em nossos dias por isso todo aquele que que crê em cristo jesus o filho de deus confia nele e o serve terá uma vida longa e feliz que já começa aqui na terra e será estendida por toda a eternidade com deus oremos paz celeste pedimos perdão pois nós muitas vezes buscamos o caminho da morte e do mal em vez do caminho da vida e do bem perdoa-nos por causa de cristo que obedeceu perfeitamente aos teus mandamentos e morreu pelos nossos pecados faz o teu santo espírito agir poderosamente em nosso coração amém amém